Presidente da República Francisco Guterres Luolo, Lamete e Anuíme São José Luís Guterres, lidera a região administrativa especial Ambeno, Raioa na Zona Economia Especial Social Mercado, Tambalú, mas participa fundo na diplomacia Nebeforte. Declaração, Presidente da República Francisco Guterres Luolo, a toa jornalista Cira Banhira participa com a comemoração 12 de novembro e a Santa Cruz Terça. Portanto, é um elemento aqui, também, que a gente não participa a fundo, não participa a diplomacia, porque temos, agora que temos que na área de responsabilidade, e foi benefício para o tom, e particularmente para o governo. Se a gente está no momento, a gente lidera a região, a gente também não tem competência do governo, mas se a gente não reconhece que a gente não participa e a luta à libertação nacional na diplomacia Nebeforte. Emmerenciana Pinto, STL News.